Música Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Assim começou a apresentação pública da pesquisa realizada pelos formandos da quarta Turma da UNAT A coordenadora geral do programa, Roseli Odorizi, explica como foi realizada a pesquisa E aí A coordenadora geral do programa, Roseli Odorizi, explica como foi realizada pela pesquisa A coordenadora geral do programa, Roseli Odorizi, explica como foi realizada pela pesquisa A coordenadora geral do programa, Roseli Odorizi, explica como foi realizada pela pesquisa A coordenadora geral do programa, Roseli Odorizi, explica como foi realizada pela pesquisa A coordenadora geral do programa, Roseli Odorizi, explica como foi realizada pela pesquisa A coordenadora geral do programa, Roseli Odorizi, explica como foi realizada pela pesquisa E aí O que é o que é o que é o que é? E aí E aí